O projeto de lei que suspende os prazos de validade dos concursos já homologados no Estado durante a pandemia foi um dos 13 itens analisados durante as sessões ordinária e extraordinárias realizadas hoje na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu tomei a iniciativa de apresentar esse projeto de lei baseado inclusive numa lei federal que tem força para a questão que trata do governo federal, mas que deixou estados e municípios de fora desse regramento. O fato é que o Estado realiza periodicamente concursos públicos e muitas pessoas se inscrevem nesses concursos, são aprovados e ficam aguardando a vaga para poder assumir uma função pública, um cargo público. E para o Estado é um grande prejuízo se depois de realizar um certame justamente para poder contratar um servidor, seja em qualquer área de políticas públicas que exige a contratação através do concurso, é que você não possa ser frustrado por conta efetivamente no caso do advento, por exemplo, da pandemia. Então nós apresentamos um projeto de lei que interrompe a contagem do prazo para a validade do concurso público, daquele concurso que já foi homologado, o período da vigência do decreto de calamidade pública, que foi feito pelo governador e reconhecido pela Assembleia. Com isso, de um lado, você preserva o direito das pessoas que querem ser servidoras públicas, que fizeram um concurso regular, e de outro você garante o interesse público na medida que o Estado poderá aproveitar a contratação desse servidor, se for necessária a vaga que está disponível, interrompendo a contagem desse prazo, até porque os prazos legais são de dois anos, renovável por mais dois. Então esse período efetivamente não conta. Era necessário um projeto de lei, esse projeto de lei foi, obviamente, trabalhado junto ao governo, então nós temos uma solução tecnicamente viável, e efetivamente ele resolve uma questão importante para garantir o interesse público. É uma medida, mais uma medida das leis votadas nesse período da pandemia, e que indiscutivelmente faz parte do regramento jurídico nós encontrarmos soluções para as diversas situações que surgem no dia a dia da administração pública. Em redação final, foi aprovado o projeto de autoria do Tribunal de Justiça, que unifica os quadros de pessoal do Poder Judiciário do Paraná, uma forma de reorganizar a estrutura das unidades judiciárias paranaenses. Ainda de autoria do Poder Judiciário, foram discutidos os reajustes nas tabelas de emolumentos dos cartórios, mas mais uma vez os projetos receberam pedidos de vistas e devem voltar ao plenário na próxima semana. Durante as sessões, foram concedidos três títulos de utilidade pública. A Associação Comunitária Rural Professor Alina, com sede na Comunidade Rural de Campina Bonita, a Associação São Francisco de Assis, com sede em Palotina, e ao Esporte Clube 9 de Julho, com sede em Cornélio Procópio. Também foi instituído o Dia Estadual do Trilheiro, a ser celebrado anualmente no dia 6 de outubro. E mais, o município paranaense foi reconhecido em estado de calamidade pública. Serro Azul agora faz parte das 327 cidades em estado de emergência no Paraná. Parece ser o último pedido de municípios do interior do Paraná. A pandemia obriga os municípios a poderem ter a permissão que a Assembleia conceda para declarar como estado de calamidade pública e terem as suas contas, principalmente na área de saúde e área social, sem a condição obrigatória de cumprir aquilo que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale destacar que durante a pandemia, 200 milhões de orçamento da Assembleia foram repassados ao governo de estado a fim de dar respostas rápidas à população. 100 milhões para a compra de vacina contra a Covid-19, 37 milhões para novos leitos de UTI e enfermaria, 1,5 milhão para universidades estaduais comprarem equipamentos para aulas remotas, 50 milhões para a recuperação de estradas, 2,5 milhões para a conclusão do Hospital Erastinho, que atende crianças com câncer, 12 milhões para a duplicação da Avenida JK, em Matinhos, e mais de 130 leis criadas durante a pandemia. Mais informações você encontra no portal do Legislativo, assembleia.pr.leg.br.